Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então já corre lá, já se inscreva Aproveita também, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos Já deixa aquele super like que ajuda muito na divulgação do vídeo E me siga nas minhas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo E está tudo aqui na descrição do vídeo também Bom gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre blazer de brechó A minha coleçãozinha pessoal, tá gente? Aqui não tem nada da loja Para falar bem a verdade, blazer é uma peça muito procurada na loja Então entra e acaba vendendo Principalmente se tiver um corte bacana E eu também procuro quando eu vou comprar Procurar blazers que tenham um corte muito bonito Um corte legal, que sejam de boa qualidade Então acaba que eles são vendidos muito rápido O último inclusive eu vendi tem pouco tempo Era um blazer estampado, gente A coisa mais linda, mas ele era muito pequeno Então ele demorou um pouquinho para ser vendido Tem um blazer meu preto de veludo Que eu estou pensando se eu vendo ou não Então provavelmente ele vai entrar à venda Ainda não entrou, mas em breve vai entrar também Vamos começar, gente? Vamos parar de enrolação? Um recado sobre o preço dos blazers Como são peças que já foram adquiridas tem algum tempo Um ou outro talvez eu lembre o preço A maioria eu não vou lembrar para poder falar para vocês Mas eu queria só para vocês entenderem Normalmente em bazar de caridade Os blazers variam, logicamente que você até acha blazer de 3 reais Tem um aqui que eu paguei acho que 3 reais se eu não me engano Esse aqui que foi o primeiro que eu garimpei Mas eles variam de 3 reais até 30 reais, 40 reais Normalmente, gente, em bazar de caridade funciona assim Quanto mais pesada a peça, mais assim blazer, sobretudo Elas tendem a ser um pouco mais caras do que uma peça mais levezinha Tipo uma regata da Hering, entendeu? Então, gente, com certeza aqui foi tudo mais ou menos nessa faixa De 10 reais, 5 reais, 10 reais Um ou outro talvez eu tenha pagado Eu não lembro, não lembro De ter pago mais de 25 reais num blazer Num blazer não Já paguei em coletidinhos que eu já mostrei aqui para vocês Agora em blazer eu não estou lembrada de ter Ah, paguei 50 reais Não lembro mesmo Eu acho que eu nunca paguei, hein? Então vamos aos nossos blazers da quarentena Bom, gente, eu vou começar por esse aqui Que foi uma das primeiras peças que eu garimpei na minha vida, gente Na minha vida E ele foi garimpado porque eu queria os botões dele Vocês acreditam nisso? Olha que bonito, são botões de pedra Ele é bem bonito Eu acho que a luz reflete E eu não consigo dar muito zoom Mas ele é lindo E eu tinha muito esse hábito de comprar blazer Para poder pegar botão Para colocar Porque às vezes lá em São Paulo Onde eu costumava comprar roupa Vinha muito blazer sem botão Isso é muito comum E aí a gente tinha que trocar os botões Então eu sempre procurava peças Mesmo que tivessem algum defeito Mas que o botão estivesse bonito Em bom estado E aí eu comprava Para poder tirar o botão E colocar em outro blazer Mas no final, gente Eu acabei me apaixonando pelo blazer Porque ele é aquela modelagem grandona Aquela modelagem oversize Que eu amo Que é aquela peça Bem anos 80 mesmo, gente E eu acabei ficando com ele Ele tem, ó Ele tem brilho, gente Só que ele, ó Ele tá com alguns defeitinhos, ó Fiozinho puxado Ele já tava quando eu comprei Mas sinceramente Quando você usa ele à noite Ninguém nota Ninguém nota Para falar Aí, seu blazer tá feio, hein, menina? Não tem coragem de sair assim, né? Eu não ligo, não, gente Eu sou bem desencanada Para isso Eu acho que às vezes É a sua postura que deixa a roupa bonita A sua forma de, né De se portar Os acessórios Uma boa maquiagem Então eu não ligo Se a roupa Ah, tá com uma manchinha Eu não vou deixar de usar por isso, não Principalmente se eu gostar da peça Então esse aqui É, tem historinha Esse aqui É da Mariazinha Tamanho 42 Maramac, né Que é a Mariazinha E foi uma das primeiras peças Que eu garimpei na minha vida Tem mais peças aqui Mais antiga Que é um blazer preto Com um detalhe aqui Em cetim, gente Olha só Que lindo Eu mostrei esse blazer Acho que recentemente É um blazer preto Ele só tem um pequeno problema Ele é um blazer Que é sem marca É um blazer de alfaiataria, né Provavelmente alguém mandou fazer A manga é muito apertada E eu que gosto de usar assim Eu tenho muita dificuldade De puxar a manga Porque quase E arranca a gangren no meu braço É bem apertadinho Mas é uma peça linda Ele é mega arrumadinho, gente Pra você jogar um dinzinho Até uma calça preta Usar com calça preta mesmo Uma camisa branca Bem bonita É lindo, gente É um blazer muito bonito É bem pesadão também Esse blazer preto Então ele é aquela peça Que quando tá mais frio Ele esquenta bem Só que como a manga É muito apertada A gente não pode usar por baixo Nada muito grosso Que se você colocar alguma coisa grossa Você nem mexe o braço, né Você fica ali assim Mas o que que a gente tem Eu tenho um blazer da Daslu Meio cru Olha só que bonito Ele tá com um pouco de mancha Porque tá guardado há muito tempo, gente Mas eu preciso lavar até Principalmente blazer Que eu não tenho o hábito De lavar com muita frequência Porque é uma peça Que dá um pouquinho mais de trabalho Pra lavar Gente, eu tenho vídeo Eu tenho dois vídeos Mostrando como eu lavo As peças de brechó Se vocês quiserem ver Se tiverem curiosidade Como que eu desinfeto Essas roupas do brechó Assistam, tá bem? Então aqui, ó Um videozinho Eu ia falar Um videozinho de blazer Um videozinho de blazer, Márcia É esse que você tá fazendo Por sinal Então, gente Olha só que linda Nossa, o que que eu gritei O que eu gritei Não sabe Que meu vizinho sabe Que eu não tô gravando Eu não posso nunca Eu quero contar uma história dele Eu não posso Porque ele vai ouvir Porque eu falo gritando Eu não sei só contar baixo Então, gente Um blazer da Daslu Ele tem um corte impecável Esse blazer aqui Quando eu comprei A Daslu Ainda não tinha sonegado Imposto, não Ainda tava aberta, gente É... E... Era, assim, topzera Porque a Daslu Ô, Marquinha, cara A gente sabia que na Daslu, gente Vocês não podiam entrar a pé Vocês inteirem isso Tinha que ser de carro A minha penhada trabalhava ali do lado E um dia ela tentou Com as amigas na hora do almoço E, ah, vamos lá Na Daslu da molhada Não deixaram ela entrar Aí ela tinha que sair Pegar o carro Pra entrar de carro Bom, mais uma peça Que eu amo, amo, amo Esse blazer é um pouquinho diferente Ele não tem manga Ele tem uma outra pegadinha Eu vou vestir aqui Pra vocês verem Olha só É a famosa Terceira peça Que a gente gosta Eu gosto muito De usar esse aqui Porque como ele não tem manga Ele é bem fresquinho Principalmente pra dias mais quentes E aí, ó Fica legal Se você jogar um vestidinho Se você botar uma calça branca E jeans Eu e essa calça branca com jeans, gente Eu tenho que fazer um vídeo Com o título Calça branca e um jeans, gente Porque virou um bordão praticamente Tá pegando esse vídeo agora Não sabe o que essa louca tá falando É que eu tenho mania, gente Toda vez que eu vou mostrar uma peça E eu percebi que eu faço isso Com muita frequência Ai, fica lindo Com uma calça branca Com jeans Eu posso até enumerar outras peças Mas sempre vai ter Uma calça branca com jeans Então, vamos lá, gente Esse daqui é bem Muito legal Esse aqui eu lembro Que eu comprei aqui em Atibaia, tá? Eu acho que foi no Bazar do Asilo Porque teve uma época Que eu ia tanto no Bazar do Asilo, gente É... Parecia que só existia O Bazar do Asilo no mundo Tem vídeo aqui no canal Vou deixar linkado os dois, ó Tem o primeiro lá A primeira vez que eu fui Que eu mostrei pra vocês Que eu fui garantei um monte de coisa E o segundo também Que eu fui Não sei o que que eu tô mostrando Do outro lado Se vai aparecer do mesmo lado Não vai mudar o lado Eu vou deixar linkado aqui A segunda vez Que eu fui no Bazar do Asilo E quando a gente sair Dessa quarentena Eu vou gravar mais uma vez Pra vocês verem como lá é top Uma pegadinha diferente Sem manga Pra você que curte Eu gosto muito de usar essa peça Ela tem um coloridinho Não sei se... Ó, tá vendo? Que legal Da estampa, ó Super ornou com a minha unha, ó Mais uma pecinha Aqui dos meus blazers amados É... Esse aqui Esse aqui eu lembro Onde eu garimpei Eu garimpei no Bazar Do Madame Constanza Acho que um dos últimos Ele é da marca Canal E ele foi R$10,00, gente Foi com um precinho top Como eu gosto de usar A manguinha dobrada Já tá até dobradinho, ó Que eu já deixei É, eu gosto muito Quando tem, ó O forro é estampadinho, ó Tá vendo que o forro Tem listrinha E aí fica com uma pegadinha Super bonitinha Eu vou vestir esse aqui também É, vixi Não rasga o pé essa mulher Só sentiu barulho de coisa rasgidando Então ele puxou com uma violência Se pra que é tanta violência Cuidado com esse cabite Da última vez que você derrubou Foi esse tripé Meu tripé, gente Ele tá todo remendado, gente Todo remendado De tanto que ele já caiu Não dá É, da marca Canal Esse aqui foi R$10,00 Esse aqui eu lembro o preço Eu garimpei ele E garimpei dois blazers pretos Um de veludo E um normal Mais longuinho Do jeitinho que eu gosto Esse não é tão longo Ele é curtinho, tá? Eu confesso que eu gosto Dos que cobrem o meu quadril Mas eu amei esse blazer, gente De um jeito Que eu falei Ah, não Eu vou levar Ele tá com um pouquinho De bolinha Tá na peça Mas eu confesso Que eu, Márcia Não ligo pra isso, gente Não ligo A não ser quando tem Uma quantidade de bolinhas Orbitantes Que a roupa Fica com cara de velha Né? O que não é o caso dessa Às vezes é um pouquinho De bolinha Um pouquinho Porque eu acho Que o que deixa A roupa elegante, gente É o seu porte De princesa Que nem o meu Se achando, né? Mas o que que a gente tem aqui Mais o que, mais o que Ó, falando de bolinha Eu já vou mostrar esse aqui É um vermelho Esse aqui tá com bastante bolinha Mas eu gosto dele mesmo assim Ele é meu Maravilhoso Ele é super quentinho Ele é tipo uma lãzinha mesmo Tem que usar em dias mais quentes Mais quentes, ó Só se quiser morrer, né? Em dias mais frios, gente Em diazinhos mais frios Dá pra usar Porque senão você morre de calor Porque ele é bem quente Ele é aquele blazer pesado E tem uns que tem Aquele branquinho Que eu tava no início do vídeo Que eu já vou vestir de novo Aquele é uma textura mais leve Aquele é um blazer Que dá pra você usar Num diazinho mais quente E aí se o dia tiver mais frio Você tem que pôr uma blusa por baixo Se bem que eu sempre ponho, né? Porque eu não vou usar blazer pelado Mas por exemplo Que eu quero dizer Eu não vou usar assim De tomara que caia Eu vou colocar Uma Uma blusa mais manga Assim, mais quentinha Mais fechadinha Esse aqui já não Ele é bem quente Então ele Você pode até botar Com uma blusa fina Num dia mais frio Jogar um cachecol Eu acho que ele não tem O corte tão perfeitinho Tá vendo que deixa Meu ombro um pouco caído E ele tá certo, ó Ele tá no finalzinho Do meu ombro Não é que tá grande Que sabe o que deixa Aquela aparência de dimocó Normalmente é o blazer Que isso daqui Além da ombreira gigante É Quando o ombro termina Muito pra baixo Ele não Ele Mas o corte dele Não deixa tão bonito Mas é um blazer que eu gosto Eu uso bastante, tá gente? E é vermelho, né? Eu adoro peça vermelha Eu acho que valoriza um pouco Sei lá, minhas frições Mas é um blazerzinho Não lembro o preço, gente Mas esse aqui com certeza Não foi caro, gente Não foi mesmo Até porque como ele tá com bolinha também Ele deve ter tido um preço bacaninha aí Naquela faixinha que eu falei pra vocês lá No início do vídeo O próximo blazer que eu quero mostrar pra vocês É esse aqui que eu amo Eu acho que desses aqui Não, o branco eu uso mais Mas em segundo é esse Tem três aqui que eu uso muito O branquinho Esse e um outro que eu ainda não mostrei pra vocês É, o branco Sem dúvida, gente O branco Se eu vestir pra onde quer que eu vá Eu falo Vai não sei pra onde Ele já sabe o caminho De tanto que eu uso aquele blazer Esse aqui é o segundo que eu uso Ele é bem compridão também Eu gosto muito desse blazer Muito, muito E o pior Que eu tenho um lookzinho que eu monto Que é com uma calça branca, gente Eu juro pra vocês E tem um outro que eu também monto Muito quando eu uso esse blazer Que é com jeans E por isso que eu tô falando É sério, gente Gente, olha só Que lindo Não dá pra ver, gente Eu não consigo chegar muito pra trás Mas ele tem um corte que eu gosto muito Eu gosto muito dessa cor Que é uma mistura de vermelho Ele tem tipo um desenho mesclado Que eu, sei lá Gente, apaixonada Eu tinha um amarelo Também agora que eu vi que eu dei uma babada aqui, ó Tá vendo? Sabe o que eu deixei cair aqui? O meu blur da maquiagem Mas eu achei que nem ia manchar Parece que eu tô babando aqui Essa é uma peça que eu uso muito Ela esquenta médio Não esquenta muito Mas também não esquenta pouco Mas eu me amarro Gente, vocês que tem preconceito Às vezes por usar blazer Cara, se vocês soubessem Como o blazer é versátil E como dá pra você Dar uma cara muito moderna Pra aquela coisa assim Sabe? De trabalho Enfim Dá uma dobradinha Joga um colar legal Dá pra usar com tênis Ó, fica lindo Se colocar esse blazer E colocar um short jeans E um tênis, gente Fica uma pegada super legal Dá pra usar com bonézinho Colocar um boné Pra dar uma, sabe Uma certa jovialidade A peça Que é uma peça Que é encarada mais Como uma peça de trabalho Uma peça mais formal E a gente consegue Deixar ele, ó Uuuu Mas o que que temos aqui, gente? Eu já mostrei Esses aqui todos Ah, esse aqui É o outro Que eu não tiro, gente Não tiro Aliás, ele tá amarelinho Porque precisa lavar Porque isso Eu já mostrei ele, hein, gente Em algum vídeo de look Eu mostrei esse blazer Cara, eu amo Amo, amo, amo E ele também Não é muito quente Ele é confortável de usar Não prende meu braço Eu amo E são peças que normalmente A gente acha em brechó Porque como ele tem Aquela pegadinha Mais anos 80 É uma peça vintage É difícil a gente achar Peças assim Em loja normal Até acha Mas é mais difícil Agora em brechó É certeiro Se for brechó Que trabalha com bastante blazer Ou bazar de caridade Né? Esses aqui Eu comprei em bazar de caridade Você tem que ir lá Fussar, gente Fussar Tem muita peça juntinha Assim A gente força muito o braço Pra poder empurrar Mas vale a pena Porque você acha Umas coisas incríveis Assim Eu gosto, né? Pode ser que você esteja olhando E falando Meu Deus do céu Que mulher cafuna Bom, gente Mais o que que a gente tem? Ah, eu queria falar Um pouquinho dos meus blazers brancos Eu amo A cor que eu mais amo Na vida de blazer É blazer E aí o primeiro Que eu garimpei Foi esse aqui, gente Que ele é mega chique Ele tem um corte Impecável Impecável De todos os que eu mostrei Que tem um corte mais bonito Ele é bem A ombreira Não fica de dimocó Esse aqui ficou um pouco Mas é que eu ignoro É, ele não deixa o ombro de dimocó Ele tem o corte bonito Os botões bonitos É um blazer muito arrumado Ele é de crepe Ele tá um pouquinho apertado, gente Então eu não vou pôr Mas ele é maravilhoso Maravilhoso Aí depois eu garimpei esse Que é uma jaqueta Ele é mais uma jaqueta Do que um blazer Que tem uma pegada Mais moderninha Que eu gosto bastante Também dele Esse aqui é da marca Simulação Esse aqui é da marca Elsa Nova York Esse aqui é importado Esse aqui é do Brasilzão mesmo Mas ele é lindo, gente E aí tem aquele Que eu comecei o vídeo usando Esse aqui Eu vou botar ele de novo Esse daqui Que é o blazer que eu mais gosto É o blazer que eu mais uso É uma das peças de roupas De roupa que eu tenho no meu armário Que eu mais gosto de usar Garimpado em bazar de caridade, gente E você fica tão chique com ele Gente, jogou uma carteira aqui na mão Ó, faz a cara de rica Ó Ninguém diz Você garimpou Que você pagou 5 reais na roupa Bom, todos esses aqui Foram garimpados em bazares Ou brechó Aqui foi tudo de bazar Só esse aqui que foi de brechó Mas foi no bazar do brechó, gente Porque às vezes brechó Faz umas promoçõezinhas bacanas É, mas o resto é tudo de bazar De caridade mesmo E eu super indico Eu acho que vale muito a pena Procurar roupa lá Eu tinha um blazer Que era meio jeans Ele foi vendido Eu até tenho outro Mas não era igual aquele Aquele era corte de blazer mesmo E eu usei um pouco Mas acho que eu enjoei E coloquei a venda Já tem um tempinho Senão ele estaria aqui também, gente Um beijo no coração de vocês Até a próxima Eu amo vocês Tchau Tchau Tchau